Olá, meu nome é Milton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, foram várias pessoas aí que enviaram esse tema, por isso eu estou produzindo mais um vídeo de qualidade conteúdo aí gratuito para te auxiliar em como perder gordura, você quer emagrecer ou pelo menos reduzir o percentual de gordura e ainda construindo massa muscular, você conhece alguém que precisa disso, que gostaria, é o seu caso, você gostaria então esse é o vídeo aí para você, é você aí mesmo, estou produzindo o vídeo para você e fiz um roteiro de conteúdo de qualidade eu vou seguir aqui para não esquecer de nenhum detalhe para te auxiliar agora aqui nesse vídeo no YouTube no Ara de Treino vamos lá, rapidamente, sem perder tempo, é possível ganhar massa muscular fazendo déficit calórico? é possível construir músculo passando fome? tem muita gente que faz dieta aí, passa fome e será que vai para a academia, treina? será que consegue construir músculo? depende, em que fase eu vou te explicar é possível então perder gordura e construir músculo? sim, é possível quer saber como ganhar no mínimo dois quilos de massa muscular por mês? está aqui o roteiro, vou te dar dica, hoje o mapa da mina, o segredo, você vai se impressionar pode anotar aí que são muitas informações aí para te auxiliar como então abaixar esse percentual de gordura? como tirar essa capa de gordura? é o seu caso, esse vídeo aí é para você o que vai acelerar mais essa queima de gordura? eu vou te falar aqui pelo menos cinco, cinco dicas, cinco informações aí nesse tópico que você vai surpreender, que tem cinco informações aí que vai acelerar inclusive quando você estiver dormindo, você vai estar sendo uma máquina de queimar gordura quer saber quais são as frutas? qual é a fruta? e quais são as frutas que queimam gordura? será que você come uma dessas frutas? quais são essas frutas? quantos dias por semana você tem que comer? uma vez por semana? quais são essas frutas? você vai se surpreender, tem fruta aí que ajuda a eliminar gordura você vai se surpreender e o que comer à noite? para emagrecer, ganhando massa é possível? sim, está tudo aqui escrito que eu vou te passar agora de maneira simples, fácil e rápida é possível ganhar massa muscular? fazer um déficit calórico? olha, no começo, para quem está começando a fazer o treino de força lá na academia, tentando hipertrofiar somente nesse início, para quem está começando é possível começar a ganhar massa muscular nas primeiras semanas fazendo déficit calórico comendo um pouco menos do que você gasta para perder gordura mas depois não quem vai para a academia que já está treinando lá 3, 4, 5, 6 meses ou mais ou seja, a pessoa já tem o hábito de treinar e está passando fome, está fazendo déficit calórico comendo pouco para ver se perde gordura e constrói massa não vai construir então esse déficit calórico é só para quem está começando e é claro, se você está com um percentual de gordura elevado você vai fazer esse déficit calórico para ir perdendo essa capinha de gordura mas depois esse déficit calórico não pode ser grande porque para você construir massa muscular você precisa não passar fome a orientação de profissional sempre vai te auxiliar então, nesse começo como é que você faz para perder essa capinha de gordura no corpo inteiro, no abdômen definindo seu abdômen priorize-se em proteína quem quer perder gordura sem perder massa muscular tem que priorizar proteína se você está com um percentual de gordura então elevado 50% da dieta tem que ser proteína 30% de carboidrato e 20% de gordura boa gordura saudável conforme você vai diminuindo o seu percentual de gordura aí sim você começa a administrar e não precisa consumir tanta proteína ao invés de 50% diminui um pouco e aí pode até às vezes começar a comer um pouco mais de carboidrato mas com calma, com moderação então de uma maneira geral 40% a 50% da dieta tem que ser proteína carnes magras, alcatra, patinho omelete, ovos, isso é fundamental o mesmo peixe que tem gordura boa e proteína atum, sardinha, são várias boas opções e olha outra dica feijão com arroz ou arroz com feijão quem quer perder gordura para cada uma colher de arroz são duas de feijão você sabia disso? cada uma colher de arroz duas de feijão para quem quer construir massa muscular perdendo gordura e aí como construir 2kg de músculo por mês? como que eu consigo fazer isso? eu vou te explicar agora tem 5 detalhes aqui que eu vou te explicar mas antes, eu vou pedir só para você clicar no curtir já clicou? deixa eu ver aqui agora sim, você está de parabéns eu vi que você clicou aí no curtir já fez inscrição aqui na área de treino? já fez? parabéns aí ative o sininho de notificações que a partir de amanhã você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular você quer ganhar um presente? fala sério você quer ganhar um presente? quem que não quer? quer ganhar um presente? então ative o sininho que a partir de amanhã você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular quer fazer experiência? ative o sininho que você vai ver a partir de amanhã um presente aí no seu celular todos os dias tem vídeo aqui para você bom como ganhar 2kg de massa muscular? primeira dica tem que treinar intensamente todas as séries até o limite até a falha é importante você alternar os métodos de treino qual é o método de treino que você faz? você faz sempre o mesmo treino? então deixa eu só comentar agora antes de continuar com as dicas rapidamente você já conhece o ebook que eu escrevi o ebook do área de treino? você quer saber de 12 métodos? 12 métodos de treino? 40 exercícios? mais um ebook a mais desse de presente sobre treinamento? e ainda mais um presente com 300 imagens para você você quer todo esse presente? você quer? basta no final desse vídeo você clicar aqui embaixo é aqui embaixo na descrição desse vídeo clique e você vai surpreender você vai surpreender com o ebook que eu escrevi para você uma linguagem fácil e acessível com 12 métodos de treino de hipertrofia você vai se surpreender bom, vamos lá para ganhar 2kg de massa muscular é o treino de força e alternar os métodos carboidrato é fundamental está com muita gordura? não exagere no carboidrato já expliquei está com muita gordura 40, 50% é proteína 30% da dieta é carboidrato e 20% é gordura existem vários aplicativos aí que mostra para você o valor calórico de todos os alimentos a quantidade de proteína carboidrato e gordura de cada alimento anote aí por gentileza anote aí MyFitnessPal MyFitnessPal esse é um excelente aplicativo bem completo que vai te auxiliar em você controlar a sua quantidade de calorias e de proteína diariamente descanso é fundamental para você que quer construir massa muscular procure alternar não treine braço todos os dias não treine peitoral todos os dias não treine panturrilha todos os dias ou seja o músculo precisa ter um intervalo de um dia de descanso se você treinou braço hoje amanhã treine pernas vai alternando esse é um grande segredo para você construir muita massa muscular outra dica suplemento é essencial creatina é o top 1 dos suplementos aliás eu uso creatina diariamente recomendo se você quiser uma creatina de ótima qualidade um preço pequenininho muitas vezes frete grátis você vai se surpreender dependendo do período a frete grátis está aqui embaixo na descrição desse vídeo além do meu ebook para você ter uma creatina para você e também clique aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai ver uma excelente creatina de qualidade e também o Whey o Whey é fundamental pesquise a qualidade do Whey tem várias opções aqui na página inicial do Youtube do Ára de Treino aqui do nosso canal tem uma ótima opção de Whey também vai na página inicial aqui do Youtube do Ára de Treino tem opções de Whey que eu uso também Whey e creatina para te auxiliar sugerir pesquise analise você vai se surpreender com a qualidade dessas sugestões que eu estou passando para você e o preço lá embaixo então como diminuir esse percentual de gordura tal percentual de gordura elevado proteína é essencial carboidrato restringe e gordura não corte não passe fome depois do segundo terceiro mês que você estiver treinando quem passa fome faz o déficit calórico grande não constrói massa muscular e para você que está aí até agora parabéns prometi qual é a fruta você sabe você pesquisou você conhece qual é a fruta que queima mais gordura ou quais são as frutas agora para você que ficou até agora aqui no vídeo parabéns as frutas ricas em vitamina C vitamina C propriedade antioxidante e é claro você tem um suco mas prefira consumir a fruta e nem tanto suco porque a fruta vem completa e vem com as fibras isso é essencial fibras para o intestino e também a fruta rica em vitamina C ela vai o que? prejudicar que você isso é bom prejudica essa absorção de gordura de qualquer alimento que você comeu durante o dia você sabia disso? vitamina C e gordura não se batem muito bem e aí o seu corpo acaba eliminando mais gordura pelas fezes por quê? porque as frutas ricas em vitamina C diminuem essa absorção de gordura você sabia disso? olha quanta informação de qualidade aqui no YouTube no canal Hora de Treino que eu estou sempre produzindo para você aqui diariamente conteúdo de qualidade depois copia e cole esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp ajude mais pessoas a receber toda essa informação ajude mais pessoas os vídeos que eu estou fazendo aqui é para te ajudar e ajude também compartilhando esse vídeo para ajudar mais pessoas frutas por exemplo maçã com casca excelente a casca da maçã é rica em pequetina já ouviu falar na pequetina pequetina vai ajudar muito aí na saúde do nosso intestino isso é fundamental e a pequetina a casca da maçã rica em fibras um ótimo alimento agora para promessa que eu fiz aí a pergunta do início do vídeo o que comer para emagrecer o que comer à noite à noite alimentos ricos em fibras proteína é essencial pão integral arroz integral é essencial tudo que tiver fibras e for a parte integral vai te auxiliar no emagrecimento na eliminação da gordura que você consumiu e até nos seus estoques consuma verduras também é essencial frutas verduras diariamente as frutas ricas em vitamina C suco de fruta prefira fruta ao invés do suco isso é essencial proteína carnes magras uma pequena quantidade à noite certamente você vai estar abastecida abastecida de proteína tem fibras parte integral isso é essencial vai te dar saciedade você vai dormir bem não perde músculo e vai estar eliminando toda aquela gordura então proteína e fibras é essencial o dia inteiro mas principalmente à noite para você que quer perder gordura e não quer perder massa muscular procure se hidratar também diariamente pegue sempre o seu peso e multiplique pelo menos aí 30 se você pesa 80 quilos vezes 30 dá 2 litros e meio de água em cada treino de uma hora consuma pelo menos aí beba pelo menos aí meio litro de água cada uma hora de treino pelo menos meio litro de água uma garrafinha de água é essencial hidratação é fundamental para construir músculo e também para perder gordura essas informações vão te auxiliar sim a construir massa perdendo gordura novamente para terminar aqui quer adquirir o meu ebook o ebook do área de treino o ebook que eu escrevi para você com 12 métodos de treino 40 exercícios imagens e mais um ebook adicional de presente quer alternar seus treinos os treinos motivantes dinâmicos para você que prescreve para os seus alunos mesmo para você que treina passe para o seu professor para a sua professora ou mesmo você que treina o ebook está muito bem escrito com toda a modéstia e você vai facilmente entender a linguagem os exercícios eu coloco toda a descrição de como fazer os exercícios para te auxiliar em ganhar massa muscular isso é fundamental e se você quiser como eu falei uma ótima creatina de exemplo o link está aqui embaixo está aqui embaixo agora você pode clicar aqui no link pode clicar no ebook e na creatina que você vai surpreender mais uma vez muito obrigado meu nome é Newton Lunes um grande abraço e até você já sabe aí muito obrigado para o próximo vídeo Olá meu nome é Newton Lunes estamos aqui no canal Ara de Treino mais uma vez muito obrigado pela sua participação e aí Obrigado.